São tantas coisas Nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser indonsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou uma chuva no deserto Sem você eu sou uma solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Mas bem gostoso Esse amor que mais quero Traz o seu corpo Esse amor que venero Eu não quero ser indonsequente Eu não quero ser indonsequente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou um desacento Sem você eu sou um desacento Sem você eu sou um desacento Sem você eu não vou conseguir Medicar minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que veneno Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que veneno Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Você não pensa neto a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se morrer, ao morrer, junto contigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Com a praça e o travesseiro e cresce em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afanhar E ver o apaz desse amor Como pode, pois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre descutando este amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Abraça o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afanhar E ver o apaz desse amor 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 Eu não sei o que fazer na minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Sempre por esta flor Eu não sou o boênio Mas hoje eu vou perder Quero esquecer Quero esquecer a paixão E a consolidão E rir sem você Eu não sei o que fazer na minha vida No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Oh, querida amante E grito o seu nome Oh, querida amante Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobre E descobre que ele É sua ilusão Ele faz amor Como você Aí você vai ver Que dorme com o cara Oh, querida amante Que te deixa na mão A vida realiza Suas fantasias A vida realiza 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 Sou menos sem saída Sem você Sem minha vida Amém. Eu te conheci em Massachusetts, hoje estou aqui na solidão, mais um dia vou voltar pra Massachusetts, que é o meu lugar e o seu meu coração. Lembra, te liguei de São Francisco, quase que voltei para te ver e ficar para sempre em Massachusetts, que é o meu lugar e o seu meu coração. Decide voltar pra Massachusetts, nem vou esperar amanhecer. Porque quando o sol nasce, já quero estar lá sobre as nuvens e vem sua direção. Música 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 Mas falo com alguém, ciúmes logo me aborrece E sinto que você também só me vê com alguém Briga comigo e sem tristeza Mas sei que é proibido o nosso romance Existem tantas barreiras... Amigo... Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo... Lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Se quando que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontro do amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo... Pra chegar nesse ponto... Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Eu me ponho o seu favor Amigo... Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Se quando que ela se vá Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontro do amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo... Não se bate em quem se ama Vou cantar e falar de meu irmão Ele leva a vida Diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de pião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto Ele pega montaria Ajeita a cena Quando eu faço poesia Acende o fogo E vem pra perto O companheiro O companheiro O companheiro O peão É o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora para ser Um cantor agora para ser Um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Deixaria de ser Um cantor agora para ser Um pião também É gostosa a dia do peão Amanhecer Amanheceu com uma boiada No estradão Eu vou cantando Olhando a lua Prateada Ele lembra Namorado Que ficou Lá no sertão É gostoso ver O alazão Seu galope Toque Toque Pelo chão Agarde o boi Que eu afim No violão Ponte o braço Como foi Enquanto eu canto Uma canção Se não fosse A minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora para ser Um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora para ser Um pião também Para ser Um pião também Para ser Para ser João Música Ontem com saudade uma vez Eu deitei pensando no pé, sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu pude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Um momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Gritando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver, tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se vê perdido No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoliu Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Saí Fui pai, amor, amigo Fui corte, amparo, abrigo Não vai mais ser assim Não vai mais ser assim Entenda se quiser Enquilar o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar E vou te amar Pra sempre Pra sempre um dia Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um dia a mais Esquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém Seu lugar Mas hoje Descobri Que vou lembrar De ti A cada vez Que eu Respirar Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar E vou te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um dia a mais Te amo Mas adeus 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 Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Um dia a mais E vou te amar E vou te amar E vou te amar Pra um vagabundo Hoje Tô largado Feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai, 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 ai Tementa essa solidão Se perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo Mas que eu falo mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto O feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai, 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 ai Nesse volta Pra um vagabundo Hoje Tô largado Feito Um cão Sem dono Feito Feito Um cão Sem dono Ai, 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 ai Tementa essa solidão Se perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Reino Robsonção Não brinque comigo não Oh, meu coração Eu já me feri Sofri de paixão Nem quero lembrar Do amor que não me acordou No meu despertar Nem quero lembrar Nem quero lembrar As loucuras que já fiz Da tristeza de um amanhã Sem sol De brincar de ser feliz Pra não mais Me sentir tão só É vida É vida É vida que nasceu pra mim É a minha esperança assim Esse alguém Esse alguém Que nem sei o nome Vou te batizar De carinho De meu bem Também de amor Vou gritar Ao universo Que eu sou Tô a metade Sem saber ao menos Quem tu és Não brinque comigo não Tentando iludir Pra que me ferir Melhor me amar Tá vendo aquela flor Sou eu Um canto solitário assim Em busca dos olhos feios Pra mostrar que os meus Choram de saudade É vida É vida Que nasceu pra mim É a minha esperança assim Esse alguém Que nem sei o nome Vou te batizar De carinho De meu bem Também de amor Vou gritar Ao universo Que eu sou Tua metade Sem saber ao menos Quem tu és Dizem simples Este mundo está repleto Tem gente que passa perto de uma rosa Sem olhar Não ouve o canto do sertão Fazendo festa Não percores na floresta Nem beleza Sua E nem percebem que a boca De ovário Tremulando o caio do galho Quando Deus determinar Estes pertencem Estes pertencem a legião dos insensíveis Tantas belezas visíveis Não sabem Não sabem admirar Mar Sou o que a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Terranha luz Que o chão clareia Seu mande a cor Para que os olhos Dessa gente Possam enxergar Que somos simples Brãos de areia Eu tenho pena De quem pisa O chão do mundo Sem saber quanto é profundo O motivo de existir Sem contemplar O flor do sol Atrás da mata O barulho da cascada Sobre as pedras Ao cair Feliz daquele Que tem sensibilidade Pra entender Que a saudade É um caminho Pra voltar Pra encontrar Algo a louvar Do pensamento Dos confins Do firmamento A morada Do luar Mar Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Terranha luz Que o chão clareia Seu monte a cor Para que os olhos Para que os olhos Dessa gente Posso enxergar Somos sempre Estranho de areia Mas... Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Olha a menina bonita que vai pro açude de pé no chão Lata na cabeça uma canção singela no coração Olha a menina, você é raiz, filha do chão Sol que te queima, os olhos correndo na imensa tampa Mãos pequenas, boca pequena, olhar tomeio, pele morena Andar maneiro e quem me chegar Corvijando o cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja num grito de dor Quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja num grito de dor Olha a menina bonita que vai pro açude de pé no chão Lata na cabeça uma canção singela no coração Menina, você é raiz, filha do chão Sol que te queima, os olhos correndo na imensa tampa Mãos pequenas, boca pequena, olhar tomeio, pele morena Andar maneiro e quem me chegar Corvijando o cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó, mas quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja num grito de dor Quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja num grito de dor Diz quem é teu xodó, mas quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja num grito de dor